...por 16 horas à espera de socorro na Zona Norte de Londrina. Desde o início da manhã de ontem, moradores começaram a ligar para a SEMA, começaram a ligar para a Secretaria de Meio Ambiente, falando desse cavalo, que tinha sido atropelado. Ouviam do outro lado da linha, do funcionário ou da funcionária da Secretaria de Meio Ambiente, a informação de que em breve a nossa equipe está chegando aí. E esse em breve demorou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis horas. Só depois que a equipe da RIC foi para o local e acionou aí o vereador David Weasley, acionou protetores ambientais, é que a SEMA literalmente se coçou e foi até lá para resgatar esse cavalo. Eu vou trazer essa reportagem agora e eu quero de verdade entender. Por que é que demorou tanto? O que de mais importante tinham os profissionais da SEMA que não o resgate desse animal? Lembrando que não me interessa se quem iria até lá era um servidor da SEMA, era um funcionário de uma empresa contratada. O fato é, é um trabalho da Secretaria de Meio Ambiente. E a gente não pode aceitar que dezesseis horas um bicho permaneceu agonizando, sob o olhar atento de famílias inteiras, de crianças, enquanto a SEMA simplesmente se negava a fazer o que é serviço dela. Lá Escadoso, reportagem no ar. A cena é de cortar o coração. Sem conseguir se movimentar, o cavalo permanece assim, com uma fratura exposta na perna, se esforçando para se manter de pé. De acordo com os moradores, o cavalo apareceu aqui no Jardim Antônio Bezzani Vicentini, na zona norte de Londrina, na noite de terça. Ele ficou solto e perambulando por aqui. E foi durante a madrugada que o atropelamento aconteceu. Desde então, ele está assim, machucado e sem atendimento veterinário. A condição do animal sensibilizou quem mora na rua Parque Nacional do Rio Branco, próximo a este fundo de vale. A vizinhança até quis se juntar para fazer uma vaquinha e acionar um veterinário. Mas, como o dono do cavalo não foi identificado, eles foram orientados a acionar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou a Guarda Municipal. Só que até o fim da tarde, ninguém apareceu por lá. Os moradores ligaram oito horas da manhã para eles e até agora eles ficaram de vinho e não vieram até agora. Agora é quase cinco horas e não chegaram ainda. Sem saber o que fazer, o Edivaldo decidiu pedir ajuda. Ele conta que ninguém aguenta mais ver o sofrimento do cavalo. Dá dó do animal sofrendo aqui, o osso aparecendo da perninha dele, né? E a gente coloca água, o morador vem aqui e traz um pouquinho de capim, mas a gente não sabe cuidar de um animal grande assim, né? Então a gente precisaria de uma ajuda, um socorro, alguém que, um veterinário, que pudesse vir ajudar, né? Nossa produção entrou em contato com vereadores que atendem a causa animal em Londrina. Um deles é o vereador David Weasley. Ele ligou para o responsável pela empresa terceirizada que faz esse serviço na cidade, para que o cavalo possa ser resgatado e cuidado. O vereador comenta a dificuldade que enfrentam para conseguir retirar animais de grande porte de circulação da área urbana. Quando a empresa vem resgatar, quando esse animal está saudável, dá um monte de problema, ninguém quer deixar levar. Aí quando acontece isso, escapa, é atropelado ou fica doente, aí não aparece o dono. Aí a empresa terceirizada tem que vir, tem que recolher, levar para o veterinário, fazer todo esse respaldo. Só que assim, diante da demora eu não posso te dizer o motivo, né? Porque também a demanda é muito grande, né? É uma empresa só para dar conta de uma cidade do tamanho de Londrina, né? Então, mas o que importa é que a empresa está vindo para o local, o animal, ele será resgatado, levado para um atendimento veterinário e posteriormente ele ficará disponível para adoção. Pouco tempo depois, a responsável pela terceirizada chegou no local para fazer a avaliação. Em seguida, o cavalo foi transportado para o hospital veterinário da UEL. Lá, ele deve receber curativo e depois será levado para uma propriedade na zona rural. Quem acompanhou o sofrimento do animal de perto, saber disso é um verdadeiro alívio. A gente vê que o animalzinho vai estar em boas mãos, né? Sendo cuidado, né? Com profissionais que realmente é da área que consegue ajudar, né? Porque a gente não consegue ajudar um animal tão grande assim, né? Enquanto nossa equipe esteve no local, nenhum fiscal ou veterinário da SEMA vieram até aqui. Isso causou revolta na população. Eu me sinto, assim, largado, né? É decepcionante, porque se liga para um órgão que é responsável de manhã cedo e eles falam que vão vir e não vem, né? Então, é decepcionante, né? É absurdo, gente. Agora, você quer ficar ainda mais revoltado? Meio dia e 54. E eu esperando agora que alguém da SEMA fosse dizer, não, olha, as nossas equipes estavam em outros atendimentos, as nossas equipes estavam concentradas numa outra ação, mas não. Música clássica, por favor, meu caro Arnold, para que eu leia, ipsis literis, a nota enviada pelo núcleo de comunicação, a posição da SEMA. Eles disseram que vão se pronunciar sobre essa história, mas somente na tarde de hoje. Essa é a nota da SEMA. Até o final da tarde de hoje. Quer dizer, a tarde acaba só às seis. A SEMA disse que vai falar só quase dois dias depois. Ô, prefeito. Cuidado, prefeito. Cuidado, porque o senhor é o grande técnico desse time. Olha o que estão fazendo com a sua administração, prefeito Marcelo Berinac. O senhor que é um político que eu sei que dá um amplo valor para a população, que faz questão sempre de responder nas redes sociais, questionamentos, que nunca se furta de falar de nenhum assunto. A gente só queria saber, prefeito, por que é que demorou 16 horas para resgatarem esse bicho. E o pessoal da SEMA disse que vai responder só hoje à tarde. Aí já não adianta mais, gente. Se o cavalo tivesse que morrer, já tinha morrido. Dá para acreditar nisso? O papel da SEMA vai muito além de recolher televisores velhos, videocassetes, computadores antigos, pneus velhos. Isso é importante? Claro que é. Isso é preservar o meio ambiente também. Mas é competência da SEMA, tá? Atender a comunidade. E deixar um cavalo atropelado. 16 horas ali agonizando. Sem que a população tenha um atendimento decente. E só dizendo assim, daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai, daqui a pouco a gente vai, daqui a pouco a gente vai. Isso não é uma posição decente do poder público. Meio dia 56. Me envergonha esse tipo de coisa, tá de verdade. Eu teria vergonha de dizer hoje que eu sou funcionário da SEMA. Obrigado. Obrigado. Obrigado.